E aí meu cara da geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e dessa vez vamos tentar reverter 50 a 0 no eFootball 2022 na última versão lançada pela Konami que tá com os gráficos bem melhores que antes esse tipo de experimento já fizemos no PES 2021 e também no Bombafete inclusive o vídeo tá viralizadaço aí no YouTube depois você confere se ainda não assistiu e foi muito mítico aquele vídeo agora vamos tentar fazer uma façanha ainda mais assombrosa aqui no eFootball detona no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal pra entrar pro nosso grupo secreto no Whatsapp Bora então rapaziada, exato momento agora 50 a 0 a gente demorou 27 minutos pra fazer 50 gols contra que é mais fácil na teoria mas aqui a inteligência artificial do goleiro acaba sempre tirando a gente teve que usar algum macete pra conseguir fazer os 50 mas a partir desse momento é pra virar esse placar praticamente impossível e aí manos ó, 50 a 0 já elevei o nosso time todo pro ataque os laterais a gente não consegue ó eles voltam, não tem como colocar mais na frente mas estamos com um time extremamente ofensivo nesse momento Ter Stegen tirou mal, bola tá com o Lewandowski bora fazer o primeiro Lewandowski leva ao 50 a 1 passa mano, passa enfiada de bola pro Sané posição legal de frente 50 a 2 tá difícil demais mano a marcação aqui também faz as jogadas vai Sané ele perde adiantou demais a bola a Vard rolou ela no Kimmich limpou pra bater bateu olha a defesa velho que isso pai finalmente essa bola entra tá maluco Lewandowski tomou a bola da defesa vamos lá 54 e o Ginabry disparou chegou, mandou, defendeu Sané no rebote 55 aproveitem e vão comentando aí molequeada quem vocês acham que vai fazer mais gol do time do Bayern de Munique né já que o Barcelona a maioria dos 50 gols foram contra do Neuer bola no Pavard bateu rede 56 Kimmich tem o domínio tocou pro Ginabry dominou também e fez 57 vamos tentar fazer pelo menos 10 gols nesse primeiro tempo já que a gente já iniciou com mais da metade dele indo embora olha o gol que perdeu brigou o Kimmich tá valendo hein não tem impedimento não deram mano Kimmich tocou Lewandowski pegou o Sané no rebote ele é o Mr. Rebotes mano quantos gols o Sané já fez mano todos foram de rebote ele tem 4 agora 59 eu acho que é possível sim virar vamos lançar boa bola pro Kimmich vai fazer de boa ficou sozinho vamos tocar na boa pro Pavard ai ele perdeu velho eu não acredito chutou na trave o doido retome e tá valendo hein não deu falta não deu cruzamento opa Vard mas ele é ruim velho ele é ruim de arder 6 minutos de acréscimo olha só mano ai dá uma ajuda tremenda saíram muitos gols eles entendem que parou muitas jogadas né mas ó até nesse nível o time do Barcelona ataca moleque e a gente retoma pra disparar agora aham não acerta o passe lá pro Sané velho Sané tocou aí pro Thomas Miller bola com desvio valeu demais cara 10 gols hein a gente fez 10 e ainda dá tempo de fazer mais nessa primeira etapa lembrando mais uma vez que a gente iniciou já com quase 30 minutos porque foi o tempo que a gente levou pra fazer os 50 gols contra vai 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 só vai mano só vai Kimmich só vai agora capricha capricha chutar pra fora mano não é possível véi a marcação tá inteligente ela tá ficando boa outro desvio outro escanteio é terminou o primeiro tempo realmente 50 a 10 cara literalmente a inteligência artificial deu uma adaptada ao nível e começou a jogar começou a marcar saíram 60 gols no primeiro pode muito bem sair 40 no segundo a nosso favor então vamos lá moleque já começar com o pé direito com o Lewandowski Lewandowski tá dentro mano Lewandowski tomou já tocou já recebeu na frente na cara do goleiro Lewandowski tá on fire mano um minuto ele já meteu dois gols Ginabri tem o Thomas Miller tá ali na área pedindo de boassa é o Lewandowski que deixou pro Sané um atrapalhou o outro voltou ah mano que raiva que dá como que o cara consegue chutar pra fora vai Lewandowski defendeu mano pelo amor de Deus outra bola um tirou do outro é inacreditável essa bola aí do do próximo gol não quer sair agora vai agora vai e ele pega o goleiro é apelão mano o goleiro é apelão demais também e o Kimmich disparou pra sair na cara do goleiro toma 50 a 13 só vem mano só vem tapa no Leva no Leva 50 a 14 e vamos 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 olha o goleiro fora de posição conseguiu defender impressionante bola pro Sané de frente 50 a 15 chega limpa limpa Kimmich olha no canto bate forte o Neuer Neuer não cara o goleiro do Barça o Ter Stegen pega vai Sané capricha manda pro gol Sané manda pro gol Sané Lewandowski tá pedindo a bola chega no Miller tá na área sozinho Kimmich pra fazer aí é complicado véi uma bola dessa não pode Kimmich Kimmich dominou limpou vem chegando vem chegando no cantinho pai 50 a 17 Sinabry toca pro Leva do Leva pro Sané é só dominar olhar bater voltou Lewandowski 18 Thomas Miller desarma agora sim uma boa bola pra gente não perder muito tempo aí lixo tá pra fora véi tomou Kimmich chegou na boa pra fazer não mano não mano rolou pra dentro da área briga briga Kimmich rolou pro Sané boa Sané dentro do gol 19 olha o Barcelona olha o Barcelona Manuel Neuer pegou véi eles atacam também tá achando o que e vamos lançar vamos lançar o Leva que tá na boa tem alguém ali sozinho de novo é o Kimmich pra bater colocado Neuer Ter Stegen aliás Sané na boa Sané de novo ele tá fazendo muito gol cara é o 20 28 dele Ginabri solta o pé solta o pé solta o pé solta o pé Ginabri vamos vamos Kimmich vamos Kimmich solta a pancada 22 e o Kimmich tá com ela chegou na linha de fundo vai bater limpou tranquilo tranquilaço agora engrenamos de novo hein Levandoviz que é acionado na linha de fundo vem cruzamento pro Sané faz o 24º vai deixou pro Miller o Leva pede de novo mas tava impedido a gente empata aliás a gente chega a metade dos gols cara 50 25 e é apenas o segundo gol do Miller passou enfiada de bola pro Thomas Miller tem o Lewandowski pedindo na área ele aí no Goretzka vamos caprichar sai de longe e Spalma Ter Stegen de novo eu sei que muita gente tá pedindo cara vai pedir aí nos comentários pra eu fazer o super chute mas acontece que eu tô querendo fazer de forma real mano porque super chute é muito apelão aqui no eFootball e vamos fazendo o 26º gol Levandoviz que linha de fundo chegou não deixou sair tocou na boa pra Vard 27º molecada o time cansou pra caramba a gente já tá um tempo sem fazer gol vamos ver se agora sai saiu 28º faltam 2 minutos de acréscimo eu acredito sim mano sinceramente que é possível bater 50 gols a gente pode até fazer mais experimentos tentando cara e fazendo os contra aí o quanto antes ou de repente começar já 0x0 simulando imaginando que tá perdendo de 50 né aí a gente vai ter muito mais tempo e com certeza a gente não vai desperdiçar gol ah o nosso time tá entregue mano todo mundo tá cansadaço em campo vai acabar o jogo fim de papo 50 a 28 mas é claro se a gente forçasse mais a gente chegaria no mínimo aos 30 gols ali é que chegou na reta final tava uma distância tão grande que a gente deu uma desanimada o time inteiro também tava cansado demais e ó o Dembélé foi o melhor em campo sem ter feito um gol mano eu acabei pulando ali ó não deu pra gente ver quem fez mais gol cara mas foi o Sané eu tenho certeza eu só não sei quantos gols ele fez o Lewandowski o Miller e o Sané 8,5 olha só mais um bug que a gente descobre aí do EFootball o Dembélé foi melhor em campo com 7,5 sendo que o Sané teve nota 8,5 é que o time não venceu então os caras já priorizam essa parada tamo junto sempre e até a próxima quem sabe a gente faz um desafio tentando reverter esse 50 que mano se a gente caprichar mais sim dá pra reverter e Obrigado.